Chega a defender a páginas tantas que o Presidente da República tenha o bom senso de sair com uma parte da fortuna que tem amealhado ilegalmente e contra as leis angolanas ao longo dos últimos anos. Hoje o que estão a tentar proteger, e isso já Hobbes explicava, quer dizer, a determinada altura já não é o prazer do poder. É a obsessão pelo poder para proteger o que se fez enquanto se esteve no poder. E eu acho que hoje o Presidente já não tem prazer nenhum em governarem os angolanos, porque já acumulou o suficiente, mas precisa do poder para proteger aquilo que foi amealhando a sua família ao longo destes anos. E também por outro lado, porque tem compromissos com a comunidade internacional. Certamente as empresas portuguesas ficariam descontentes se ele saísse agora, porque é com a sua filha que tem os maiores negócios. E se ele sai que garantias é que tem os bancos portugueses e outros que se associaram à filha do Presidente, que esses negócios continuarão. Fala, por exemplo, da compra de 25% do Banco Espírito Santo de Angola por um tenente-coronel da Guarda Presidencial, que pagou por essas ações... 375 milhões de dólares. É uma vergonha. Isso demonstra que a banca portuguesa está a lavar dinheiro cuja origem se desconhece. É uma grande vergonha. E não se faz nada. Tivemos aqui neste estúdio, nessa exata cadeira, há alguns meses o historiador luso-angolano Carlos Pacheco, que descreve Angola como um gigante de pés de barro, no sentido em que nunca será uma potência regional, nomeadamente como a África do Sul, porque tem fragilidades do ponto de vista moral, apesar de ter essa capacidade financeira que lhe dá uma grande vantagem na diplomacia, nomeadamente um grande poder negocial com questões ocidentais. Mas esta é uma capacidade de mal empregue. Se analisarmos os investimentos feitos pela Sona Angola, em Portugal, e os investimentos feitos por Isabel dos Santos em Portugal... Não têm retorno visível. Não têm retorno. Que são lavagem de dinheiro pura e simples. Sim, que investem-se bilhões de dólares em Portugal, ou de euros, simplesmente para garantir que o governo português continue a prestar vassalagem ao governo angolano. Nada mais. E que as empresas portuguesas possam fazer o trabalho de legitimação e conferir alguma aura de civilidade quer dizer, aqueles indivíduos que de facto têm um comportamento que quanto a mim é antipatriótico, porque não se justifica. Eu vou-lhe dar um exemplo. Alguém enviou-me uma nota, um recado, a dizer, olha, você não deve ir aos programas do Mário Cresce porque isso faz ressaltar nos angolanos... Também já esteve nessa cadeira. O sentimento anti-português. Eu disse, da parte de quem? Se toda a elite, aquilo que se chama elite, vem viver a Portugal, vem fazer compras em Portugal, da parte de quem? Do povo? O povo precisa ouvir estas coisas e o povo está atento a estes programas que se passam em Portugal e que vão dizendo alguma verdade, porque hoje em Angola a imprensa está de tal forma controlada por estes grupos, que não é possível, com poucas exceções, ou com exceção até neste momento da internet, em que as pessoas se vão comunicando, mas que tem um âmbito extremamente reduzido. Quer dizer, a internet não tem uma cobertura, não cobre 3% da população angolana. E o obscurantismo, tanto em Angola como seguramente em Portugal, faz parte do problema e não da solução. Com certeza. Voltando ao que dizia Carlos Pacheco, o historiador luso-angolano, dizia ele que Angola era um gigante com pés de barro, exatamente na senda daquilo que está a dizer, porque tendo esse poder económico que o torna um interlocutor apetecível internacionalmente, não tem nem a massa crítica, nem a autoridade moral para se assumir na região como uma potência regional. E acrescenta que, mais cedo ou mais tarde, esta situação se terá que tornar insustentável, porque o povo não terá capacidade para aguentar isto durante muito mais tempo. Dizendo, muito a contragosto, naturalmente, que não consegue imaginar, por muito que queira, nos próximos anos, Angola sem um novo banho de sangue. Sente-se isso da mesma maneira? Eu gostaria de ser mais otimista que o Carlos Pacheco. O que ele diz é muito certo. E não tem só a ver com a questão da capacidade moral. É o facto de também o poder não estar concentrado nas instituições do Estado. Para que um país seja uma potência, tem de ter estruturas funcionais. Tem de ter uma economia, tem de ter uma economia que seja baseada não em comissões adquiridas pelos generais ou outros, mas que seja baseada na produção. O que é que a Angola produz, para além de petróleo? Diamantes. Quer dizer, a Angola muitas das vezes passa a ideia de ser uma potência regional porque tem um exército forte. Mas a Angola não produz uma bala. Como é que é um exército forte? Se tem que mandar vir as balas de algum sítio. A África do Sul, pronto, tem uma indústria de armamento que exporta armas. Não é? Tem uma indústria forte. A Angola não tem nada disso, excepto a arrogância dos líderes do MPLA. E por outro lado, mesmo olhando para a diplomacia angolana, mesmo olhando até para a própria presidência da República, por exemplo, quantos jornalistas conseguem falar com o porta-voz da presidência ou com o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Nem sequer conseguem comunicar o que estão a fazer. Como podem ser potência? Potência de quê? Não é. Agora, o fundamental, e começa a haver esta exaustão por parte da população, e o que se pode fazer, e as pessoas que têm bom senso, é apelar, continuar a apelar ao diálogo, para que de facto se evite um banho de sangue. E as primeiras forças a falar num... a levantar o espectro da violência, são os próprios indivíduos do MPLA. E o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, esteve cá em Portugal a falar que eventualmente essas manifestações poderiam até reacender a ideia da guerra no país. Então como é que cidadãos que saem à rua para se manifestar contra um presidente que não serve o seu povo, isso pode causar guerra? Só estão a pedir que um homem ceda o seu lugar para que os outros possam fazer de forma diferente. Nada mais. E estão a pedir que tenham emprego e que tenham condições sociais condignas, porque o país tem recursos e estes recursos não estão a ser usados para o bem da pátria. Vejamos como se pode falar, por exemplo, num exército, como uma potência regional, um exército que diariamente mata e tortura os seus próprios cidadãos. Este é um exemplo que Angola não deve exportar para outros países. E é preciso conter esta falsa ideia de que Angola tem grandes poderes, porque na verdade não tem excepto o da corrupção e o da mentira. Muito pelo contrário, este é um livro que espero Portugal possa exportar para outros países, nomeadamente para Angola, onde ele não saiu, ficou retido na gráfica. E foi uma honra tê-lo connosco. Já está à venda o livro de Rafael Marques, lançado esta semana em Portugal, Diamantes de Sangue, Corrupção e Tortura em Angola. São mais de 200 páginas de exercício de cidadania e de coragem. Foi uma honra tê-lo aqui connosco, espero que volte rapidamente e que da próxima vez que voltar possa obter o seu visto junto da Embaixada Portuguesa em Luanda e não precise de fazer trânsito por outro país que a diplomacia portuguesa tenha essa lisura. E assim acaba mais o que fica do que passa. Nós voltamos na próxima semana. Até lá pode rever este programa, bem como todos os outros.